Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, nesse vídeo vamos experimentar aí um novo jogo que é o Tarisland. Tarisland é o nome do jogo, então vamos dar uma olhadinha nele aí, vamos ver do que se trata. Será que é legal? Será que não é? Vamos ver aqui então. Vamos lá. É um MMORPG. São poucos vídeos que a gente traz desse gênero aqui no canal, eu confesso que eu não gosto muito do gênero. Mas vamos ver aí como que é, qual é desse game aqui, então Tarisland, vamos lá. Um gênero bem famoso aí hoje em dia. Tem algumas cenas bem legais no jogo. Vamos lá então, vamos ver como que joga. Bom, aqui pra personalizar o personagem. Pra não perder muito tempo, pessoal, vamos deixar meio padrãozinho aqui mesmo, que já tá 100%. E vamos lá, vamos ver qual que é, como que joga. Lembrando que, como nos outros vídeos, jogando aqui, primeira vez aqui, já com vocês. Não experimentei ainda do game, não joguei, vamos ver qual é aí do game então, né? Use the joystick to move. Vamos ver aqui. Aqui ele tem um botão aqui, né? Beleza. Lembrando que aqui eu estou jogando no emulador, então eu configuro os botões aqui. Lembrando que no emulador também a jogabilidade não flui 100% como no dispositivo móvel, né? Vamos lá, acabei de configurar aqui, enquanto eu estava configurando ali o pilantrinho ali, acabou aqui se aproveitando aqui também. Se bem que também agora ele está passando para o começo do jogo, mas... Como vocês podem ver aqui também na tela que tem os poderes aqui, né? Que a gente pode ir jogando. Ele está quase morrendo aqui. É, morreu. Ah, ele tem um correr automaticamente ali. Para facilitar, né? Não. Acho que a gente tem que matar esses inimigos aqui. Peraí, parecia eu não sei ir esconder um ameco aqui. new Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui foi de onde que eu vim, né? Keep moving. Ué, me perdia aqui, louco, velho. Será que tem que quebrar alguma coisa aqui? Parece que não. Nossa, tô perdido, hein? Deixa eu ver aqui. Tchau. 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 Tem uns barris aqui Ah, tem um Ah, era aqui, cara Não tinha feito tudo ainda, hein Não tinha feito o que tinha que fazer Eu tava seguindo aqueles caras ali Digo todos, o Blight Dragon Deve ser derrotado primeiro Para guardar o Silverlit Pense em e dê o melhor Faltadores, o destino do Silverlit Está em suas mãos Destruire o Blight Dragon E defenda nosso reino Vamos ver Vamos ver Vou aqui Ora, já dirigiu aqui Deve ser derrotado Deve ser derrotado Metade da vida dele já foi Metade da vida dele já foi Metade da vida dele já foi Metade da vida Metade da vida Metade da vida Metade da vida E não Não Continua lutando Não deixe eles morrer Como eles Temos que pagar Para isso Tá quase Matamos Pelo jeito sim Pelo jeito matamos ele Tá demorando mas já deu uma Uma carregada Poxa demorado esse Carregamento aqui É começou a tocar Música porque acho que já vai Dois dias atrás Hey, você está bem? Tá bem? Você viu isso? A pedra inscrição Parece unigual Tab a bar de navegamento Vamos aqui, deixa eu ver Tudo fechado? Essa aqui tá fechada, a cofone também vai estar fechada. Oeste. Será que é aqui? Vamos ver o que tem pra cá. Onde está? Onde está? Ainda está aqui. Pega ela. Pegar a pedra. Esta pedra inscribida tem estimulado algum poder incrível. Bafelante. Poderia estar transmitindo algo? Ah tá, eu tinha que pegar pedras e falar com ela. A pedra inscribida pode não oferecer uma direção clara, mas eu conheço uma legenda. Que é a pedra inscribida? É uma pedra inscribida. A pedra inscribida foi uma pedra inscribida. Que pode ser um pedra inscribida? Que é a pedra inscribida? Acho que a minha corrida não está tão boa quanto a tela não. Explorando a pedra inscribida. Exatamente. Escribida inscribida. Que lembre. Que lembre. Que lembre. Uma aura malha e turbulência, isso me terrifica. Infelizmente, está no nosso caminho. Parece que precisamos manter nossos guardas. Espere, olhe e olhe isso. Espere, olhe e olhe e olhe e olhe e olhe e olhe e olhe. Espere, olhe e olhe e olhe. Espere, olhe e olhe. Agora tenho que seguir as pedras aqui. Uma notícia suspeita. Eu não tenho nada interesse em isso. Ei, vocês dois lá embaixo! Espere! Sim, vocês! Vocês não veem o no-go signo? Ou está a torre Black é o seu destino? Ei, isso ficou ruim para elas agora, hein? Volta-se se você não quiser nenhum problema. Esses centaurs estão vindo para nós! Você está seguro de que não precisas de ajuda? Tudo bem, soldados. Nós não temos que ser confundidos. Estes fortes. Vamos proteger os altos! O que você está com medo? Vamos, vamos lá! Não nem pensar em ir embora. Você está aqui para... Amém. O que eu faço? Hot damn! It's been a long time since I've had such a good fight. And now... Here and here. e agora apareceu aqui ó para onde que a gente deve ir vamos, vamos voltar vamos, vamos voltar tudo bem, vocês dois agora é o seu turno para me dizer o objetivo de sua visita para o Oncache misture memórias retreve memórias ele perdeu seus memórias tudo que ele tem é uma pedra estranha para ir uma guia experiente é necessária em cada aventura essa é a nossa conexão apesar da falta de memórias ele é bem treinado e surpreendentemente forte esse tipo de indivíduos carrega grandes segredos e tem uma tendência de tirar outros para os seus problemas acho que você vai concordar, jovem priestess mantenha para você eu sei o que você está dizendo vamos sair daqui vamos sair daqui depois que nós conseguiremos mas até então vamos fazer o nosso próprio negócio você realmente não sabe nada não é não é bom pessoal então é isso aí deu para vocês ver um pouquinho do jogo chegando aí a quase meia hora de jogo faltando quatro minutos para chegar para meia hora é um bom jogo só como eu falei para vocês aqui no emulador ele não está bem otimizado mas imagino que é por eu estar utilizando o emulador então deu uma é imagino que no celular vai estar bem melhor aí tudo tá então é isso aí se você gostou deixe seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez vamos ficando por aqui até o próximo